Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma receitinha que é pra cuidar do bigode chinês. Como que você anda cuidando aí da sua pele? Já aproveita, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Essa receitinha é uma receitinha que tem que ter disciplina e também paciência. É uma receita caseira, totalmente natural. Portanto, você precisa de disciplina. Nós vamos utilizar aí o açafrão e também o tomate. São dois ingredientes que tem aí na tua casa. Agora, se você quer um resultado mais rápido, eu vou te apresentar agora um segredo, gente, que a gente só compartilha com os amigos. É sim, está vendo essa plantinha aí? Cientistas descobriram que ela é exatamente tudo que a gente precisa pra ter uma pele sem rugas. Ela é capaz aí de suavizar, bigode chinês, pé de galinha, ruga na testa e é totalmente natural. É sim, sabe por quê? Ela renova aí e faz aí 20 células cheinhas de colágeno e tudo isso, gente, você pode ter aí na sua casa. Em gotas aí que você passa aí aquelas gotinhas e vai resolver o teu problema. Quer saber como? Comenta aqui embaixo que você ficou interessado que eu vou te ajudar, tá bom? Vou deixar o link na descrição pra você clicar e ir direto conhecer um pouquinho mais desse produto. Agora, bora voltar pra nossa receitinha caseira pra você que quer complementar aí, que quer ter aí uma pele saudável e quer cuidar aí do bigode chinês. Primeira coisa que você vai fazer é ralar aproximadamente uma colher de sopa bem generosa de tomate. Eu quero lembrar pra você que o tomate, quanto mais maduro, melhor. Então, se você tiver aquele tomate bem vermelhinho, quase perdendo aí na tua geladeira, é ele que você vai utilizar, tá bom? Quando você tiver aí uma colher de sopa bem generosa de tomate, aí você vem com o açafrão. É esse aqui que você pode comprar em mercados, lojas de produtos naturais. É bem fácil de encontrar e não é tão caro, gente. É baratinho. Aí você vem com a colherzinha de sobremesa e vai passar pra formar uma pastinha, um cremezinho de fácil aplicação. Então, você entendeu, né? Para uma colher bem generosa de tomate ralado, você vai usar uma colherzinha, essas pequenininhas de sobremesa de açafrão, né? É o que você vai usar. E é bem simples. Depois disso, eu quero dizer que você precisa fazer um teste alérgico. Fez o teste alérgico, não teve alergia, aí você poderá aplicar isso aqui na tua pele. Gente, isso aqui é maravilhoso. Você precisa testar. Você precisa fazer aí na sua casa. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Eu preciso falar mais uma vez, faça um teste alérgico e tenha paciência, tá bom? Porque se você quiser maiores resultados, você tem que ter paciência. Voltando aqui, falando aqui daquela dica, aquele segredinho aí que eu falei pra vocês aí, né? Da nossa gotinha mágica, que é o Reveravit, que vai fazer parte aí da sua rotina de beleza. Eu tenho certeza, porque depois que você conhecer, você vai indicar pras suas amigas. Porque isso aqui, gente, é maravilhoso pra pele. Se você ficou interessado em conhecer, se você quer conhecer o Reveravit, comenta aí embaixo ou clica no link que eu vou deixar aí, tá bom? Nos comentários, você clica que você vai ser direcionado aí pra página que vai te mostrar tudo que você precisa saber. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e tchau, tchau!